Olá, por inúmeras vezes podemos visualizar postagens no Facebook mostrando o método de se propagar estacas de arrozeiras usando a batatinha onde que se apara o galho da arrozeira e ela é introduzida dentro da batatinha da forma que vocês estão vendo aqui e ser apontado dentro de vasos então a propaganda, o comentário diz que é a forma mais eficiente de se plantar rozeiras na verdade o que acontece, isso aqui é um equívoco, não se deve fazer isso daqui pois a batata irá apodrecer, então ocorrerá um efeito, uma reação enzimática que logo essa podridão passará também para o galho de roceira o que acontece é o seguinte, provavelmente alguém viu isso daqui e achou que isso seria uma forma de se plantar a arrozeira na verdade isso é feito para transportar os galhos da arrozeira porque simplesmente a batata é composta por água então para que a planta permaneça em pé e não desidrata, então se coloca as batatinhas para que se mantenha a planta hidratada para o transporte então a única função da batatinha é essa daqui, então jamais deve-se utilizar a batatinha para se plantar a arrozeira porque as chances de ir são de 99% e se por acaso alguma vez deu certo é porque a batata estava tão contaminada por excesso de agrotóxicos que provavelmente ela nem apodreceu no solo então a maneira correta de se plantar a arrozeira mesmo é você plantá-la direto mesmo por estar aqui em uma sacola ou em um vaso mesmo com terra úmida e irrigando até que ela solte as raízes ou usando um hormônio enraizador que tanto pode ser um hormônio caseiro como esses hormônios comprados então espero que tenham gostado do vídeo e que essa informação seja útil para todos muito obrigado a todos e não deixe de dar aquela curtida no vídeo se inscreva em meu canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos muito obrigado a todos